Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir! Nunca mais eu vou dormir! O quê? E? Que isso? 24 Horas! A gente fica visitando mesmo. Ele vai acordar. O vídeo de hoje é 24 Horas Cuidando do Baby Loures! Aêêêê! Que saudade que eu tava de você nos vídeos! Tão do meu. Temos que saudade de quatro horas. Segundo essa música... Nunca faz tanto sentido. Nunca mais eu vou dormir! Eu vou falar com essa música! Porque eu sou assim! Se a filosofia ela é válida. E se o irmão não vai matar, vai ter o irmão mesmo. Aêêêê! A Glenda não tá podendo sair. A gente veio pra cá! Aêêêêêêê! O Matão tá com quanto tempo? Ele tá com um mês e três dias. Qual a rotina dele? Ela acorda mais ou menos. Que horas? Eu não tenho rotina nenhuma ainda, a gente tenta colocar a rotina da noite pra ele conseguir dormir um pouquinho a noite De manhã, de 5 horas ele já tá assim, galera, vamos lá Então você tá desde as 5 da manhã de pé Não tem como a Glinda adiar o trabalho dela, porque o trabalho dela é estar no peito, né? Ela tá amamentando, então assim, ela acorda na hora que ele quiser Na hora que ele dorme tipo 20 horas por dia Só que toda, picado Isso, só que toda hora ele acorda e pede pra o peito Aí depois ele fica ali uns 25 minutos, 30 minutos acordado Aí começa a ficar irritado já querendo dormir Aí ele chora pra dormir Mas não é todas as horas que ele pede que você dá o peito, né? É tipo normal, é tipo... É o que ela dá Ela tá fazendo isso, gente Eu tô fazendo isso, mas é porque eu fico desesperada Às vezes que eu não sei o que fazer com ele Porque ele tá tendo muita cólica, muito gás E eu tô mãe de primeira idade O que você faz? Você dá o peito e sabe que vai aclamar a criança aí, pronto O Gê não tá entendendo nada É que já tá vindo São quantas horas aí, Gê, Gê? 9h32 Começou o nosso 24 horas Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perderem o vídeo Se perdeu, passa a maratona, Camila Loura e temos vídeos todos os dias 7h Sábado e domingo 7h Você nunca viu o Matheu pessoalmente, né? Não, pessoalmente não Eita, agora é a hora Ele tá acordado, amiga? Eu acho que tá acordado Vou lá chamar ele Vai lá, vai lá chamar Porque deixa eu ver ele e o Matheu me da senhora Cheguei, cheguei Não, ele tem igual aquele bebê daquele desenho Que os bebês ficam andando Poderou o Jack? Não, 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 não Aquele que antigamente Tem o Chuck Hungry Hungry Não é Hungry, não? Os Huggrys Os Huggrys Você nunca viu esse daqui, não? Meu filho, tem o bebê que ele comanda a trupe Entendeu? E tem os outros bebês Aí tem a Angélica Gente, essa não é a Chanel Essa é a Chateau Ela tá num período meio estressada Ah, chegou Olha que lindo, Lucia Você não conhecia ainda? Oi, Tete É igual no Instagram, né? Oi, nenê, lindo Ele tá se me tirando aqui Ele tá olhando um pouco Ele tá olhando um pouco de fogo Você é muito lindo Oi, gente Olha o que? Ó, que chola A Maria tá chorando Porque ele tá querendo dormir Então é uma coisa A gente tá começando a identificar O que que é o choro dele Entendeu? É entregado É entregado Hoje, 24 horas É cuidando de você Não chora Ele é pegado Não sei se eu gostei não Por favor A amiga não chega com ela perto de mim Gente, ela me mordeu Ela me mordeu Esses dias que eu vi no Vesversário Que bateu Ela me mordeu Porque eu encostei no Lucas Enfim, tipo Sinceramente Não cuidou perto de mim, amiga A gente vai deixar ela colocada Ela colocada Ela colocou no meu braço Oi, Chanel Não fica assim Viu? Viu como que eu sou legal? Nossa E a Janela não era assim Ela tá assim a caos Eu acho que o Matheus nasceu E ela deu uma alterada Eu também acho Ela também A personalidade Eu vou te fazer dormir Oh, tia Camis Eu paro, cara Eu tenho que ir Tchau Essa música não dá Não, essa não Essa é a antiga Agora é a galinha pitadinha, não é? Essa eu acho que não Qual a gente tá no momento aí no rag? Porque a galinha pitadinha Ela tá sempre no rag Não, mas tem um pouco de vinho também A gente não sabe ainda Mariana, conta um 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 Eu tô brincando na cara do direito Ele tá Toma, Jan, segura Pode segurar Pode segurar Você vai ter que destravar isso alguma hora Tá, Jan Segura primeiro Primeiras danas Ele tá olhando pra você Ele tá olhando tipo 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 Vai, tio Jan Peguei Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Ajuda assim, ó Aê Eu sou a própria tia Gente, eu perguntei pra Glenda Como é que faz agora pra ele dormir de fato Porque ele tá com soninho Eu tô balançando É só ficar esperando A Glenda falou que é Mas que existe isso daqui, ó Isso aqui chama ruído branco, gente É um negócio que tem no Tem vídeo no YouTube Tem no próprio iPhone Mas isso aqui a gente acha mais prático Aí você liga E fica esse barulho aqui, ó Como se fosse barulho de chuva Tipo barulho de chuva Aí tem vários Diferentes, tá vendo? Ele gosta Ele A gente só dorme muito Inclusive eu E o Lucas agora Se liga que a gente dorme A gente é impressionante Aí a gente Olha, a vida muda, viu? Dói o primeiro que ele Dói o primeiro que ele Cê parece aqueles rádios de Carlos R量 Tá parecendo mesmo Caixa de abelha Dormiu? Dormiu Aê Ele foi lá pro quartinho dele, gente E nós vamos tomar nosso cafecito Aê Filipe comprou O biscoitinho nosso favorito E esse pão de queijo aqui, gente, ele é recheado, olha. Assim, né? Diz que é, olha. Vamos for ali comprar uns brinquedos. O JJ quer entregar um presente pra você, Gleida. Na verdade, não é pra você, é pro Matheus. Que você sabe que agora, né, que o Matheus nasceu. Não é nada mais pra você. Quando o Matheus nasceu, que ele ia vir ver, acabou que não foi. Mentira, eu comprei quando eu fui fazer um vídeo fingindo que tava grávida. Aí eu gravei lá na aula, tinha que comprar alguma coisa, né? Aí você não tinha nenhuma grávida pra dar, aí eu trago. Não, eu comprei pra você mesmo. Ah, comprou mesmo? Ah, que lindo! Mas será que ainda serve? Porque a gente já tá grande agora. Não, serve com certeza, ainda mais porque o material é tipo um lã. Ele estica. É pra ele ficar no bicho. Viu que você é bonitinho? Agora eu tenho uma coisa pra te contar. Quando eu cheguei aqui, que eu cheguei mais cedo com você um pouquinho... Você deu o meu presente. Ela deu mesmo? É por isso que tava aberta. Ela pediu o choque, ela pediu o choque. Você viu que a Gleida foi uma boa atriz? Foi muito boa atriz. Marabéns. Mas eu achei esse momento muito precioso. Foi, foi fofinho. Você viu como que ele foi de coração fofo, assim? Você é muito filho da entrega, meu Deus. Ô, gente, olha isso aqui. Uma cama é pros brinquedos da Chalel, outra cama é da Chalel. E ela foi passear, tá? Foi passear na rua. Eita, ele tá chorando. Eita. Meu Deus do céu. E agora dele aqui? E agora? E agora? E agora? Meu Deus, passamos aqui lá. A gente tava numa discussão aqui de quem vai fazer o Matheus dormir e parar de chorar. E eu quero que seja o Jean. Por quê? Que você não vem aqui à toa só pra comer café. Toma café. Eu já falei que eu vou fazer. Você vai fazer ele dormir. Eu vou dar papinha. Você não vai dar papinha. Papinha? Você vai limpar a fralda. Você vai limpar a fralda? Então você vai fazer ele dormir? Que saco. Tá com medo de quê? Vou paparrotar. De que você tá com medo? Vou pegar. Por quê? Eu não quero pegar. Por que você tá com medo? Por que você vai falar que ele é mole? Não, porque deixa cair. Você vai deixar o bebê cair? Você já deixa o bebê cair isso? Deixa. De repente? Ele falou assim, oi, porém quebrado, mano. Meu bebê caiu e quebrou a tela. Porém quebrado. Nossa, você já... Ah, dormiu de novo. Deixa ele dormir, então. Dormiu de novo, gente. Ainda bem. Enquanto a gente discutia, ele só chorou. Acho que ele só teve um chorinho. Ele deve ter sentido um pesadelo. Só uma coisinha assim. Cordô, mas voltou. Cordô, mas voltou. Não tem como ele cair na sua mão. Não precisa preocupar com isso, não. Qualquer coisa, você fica sentado e aí a gente coloca devagar. É, tem que ser sentado. Ah, então tá bom. Você não pode ficar com medo, não, meu filho. Sabe por quê? Tem que desgravar esse medo que isso. Você não vai ter filho, não? Não, não, mãe. Que isso, Jean? Fala, não tem poder. Deus tá te ouvindo. Não vou te perguntar de novo. Você não quer ter filho, não, Jean? Se for da vontade de Deus. Eu não quero ter filho, não. Jean, não quer? A gente obrigada a falar que ele quer. Realmente não quer. Vai ter, Jean. Pra você falar. Seja da vontade de Deus. Seja da vontade de Deus. Mas você perguntou a mim. Ah, gente. Ah, gente. Que coisa mais linda, gente. Se ele chorar, o Jean-Pé, hein? Oh, meu Deus. Botou ele no berço de novo, gente. Vamos, então, pra nossa competição de piada. Ai, cara. Mas antes, vamos experimentar esses pirulitos maravilhosos que eu e a Júlia somos viciadas. Ele estoura na boca. Amora, framboesa, amora, frutas vermelhas, salada de frutas, melancia e frutas. Tá, framboesa e amora é igual. Hum. Não. A gente ama barulhinho. Framboesa é muito bom. Não gostei, mas é o que a gente não leva que era assim, ó. Nossa, não. Peraí, quantos anos é isso aí? Não. Nossa, essa é a nossa infância. Vamos agora ver os frutas vermelhas. Jean tá falando mal, gente. Tá falando que tudo é o mesmo sabor. Ele é um idiota. Prova esse, é muito diferente. Frutas vermelhas total. É mesmo. Viu? Sabe o que eu percebi? Quando a gente não se empolga com algo, a gente tá morto. Sabe por quê? Porque quando você se empolga, você vê vida naquilo, sabe? Cria uma expectativa. Olha, eu vou te explicar. Um rico, ou uma pessoa que já tá morta por dentro, ou uma pessoa que... Andar de limousine é brega. Ou vai falar assim, tá bom. Ou vai achar vergonhoso pra uma pessoa que tá viva por dentro, que vem empolgação, viver vida, fica feliz e fala... Caramba! Que 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 que? Ei, Aluzinha! Dá pra subir até... Sabe tipo umas coisas meio assim? Tudo é bom pra pessoa. Cê entende? Tipo assim, por exemplo, lá você ganhou uma cesta de chocolate. Ah, obrigada. Não sei o que, mas pra alguém que tá viva... Ai, que lindo, obrigada. E quando você vê a vida assim, feliz, empolgada pelas coisas... É muito mais fácil, né? Os olhos empolgados. Entendeu? Eu sei todo isso. Tô bebendo a minha garrafa. Não ia sair, pedi. Nossa, que garrafa linda! Pode ficar pra você, Glenda. Pesante? Não, não. Aquela dá uma melhor coisa com os outros, eu vou... Aqui, mas deixa eu falar. Eu trouxe presente pra Glenda. Pega lá, Glendinha, pra gente mostrar. A Glenda pega. Falta dois sabores ainda. Melancia e... Falade frutas a gente já provou, não? Ah, não. A gente provou frutas vermelhas. Ih, acho que ele tava aí. E já me grudou. Acho que ele tava aí. Mas como a gente vê a vida mais feliz que dele... Isso tá muito bom. E melancia, que é o último que a gente vai provar. Pra gente dar nosso veredito final. Total aquela house de melancia. Meu favorito, framboliza. Olha o presente da Glendinha. Eu vou falar com vocês. Que coisa preciosa. É. Pra gente ver as nossas stories e a gente quer. Ó, vou deixar o link aí na descrição. Pra vocês adquirirem seus produtos, tá? Olha, gente. Tô. Tem o kit dos pincéis. Que são muito macios, muito tops. Essa paleta é multifuncional. Essa paleta é multifuncional. Que dá pra você usar como iluminador, contorno, blush, sombra, batom. Tudo. Tem essa daqui de sombras lindas também. Dá pra você fazer make dia, make noite. Três tons de delineado. Marrom, azul e rosa. A Ailinha tá usando marrom hoje. Olha. Muito linda. Essas quatro cores de esmalte que eu estou usando. Este daqui. O vermelho já esgotou no site. Aí tem esses quatro tons de batom. Que são... Maravilhosos, gente. Nude. Que são lindos, lindos, lindos. O Orlando já acabou também. Já esgotou no meu... O Orlando é esse aqui? Esse aqui, ó. Ah, tá. O Orlando Rosé. Esse. E aí, eles são muito lindos, muito lindos, muito lindos. O meu favorito é este daqui, ó. O Avelã, punta cana. Ah, foi o que você passou ontem? Aham. E eu trouxe ele. Eu tô passando ele também hoje. É que eu tomei café e saiu. Mas eu vou bem retocar. E é isso, gente. Então, ó. Adquira seus produtos. Porque, cara, quem conhece sabe que a qualidade de Vult não é brincadeira. E quem não conhece, compra pra conhecer. Porque vocês vão apaixonar. Vão todo o passeio dela. Passeou. Desestressou. Você desestressou. Que linda. Você é muito linda, Chanel. Desestressou. Então, bora pra nossa competição de piadas agora. Aê, bora. A minha piada é mais uma pergunta. Por que que a agulha tá cheia de problemas? Passar cinete e furadas. Nossa, caramba. Qual que é o santo dos celulares? Despiada nova. Samsung. Nossa, não é isso. Gostei, 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 gostei. Qual o tempero que não se dá bem com os outros? É o sal grosso. Oh, meu Deus. Ah, entendi. Que ele é grosso, entendeu? Vinda a minha novidade, tá? O que que o tatu falou pro outro? Tá tudo bem? Que bonitinha, tá tudo bem. Eu achei isso, é muito fofo. Achei fofo. O paciente chegou pro médico e falou assim, doutor, quebrei meu braço em dois lugares. O que que eu faço? Aí ele falou, para de ir nesses lugares. Foi tão bom. Qual o cara que eu imagino com o diálogo, velho? Eu tenho mais uma. Três amigos estavam conversando e aí um virou pro eles e falou assim, ah, eu tenho uma piada de viagem no tempo muito boa, mas vocês não, mas eu não vou contar. Por quê? Por que vocês não gostaram? Nossa, né? Que inteligente. Caraca. Entendeu? Mas eu vi a gente. Ele já foi, viu que vocês gostaram, voltou. Tá, até uma, até uma. Tinha dois cachorros, o Pet e o Repet. O Pet morreu, qual que ficou? Repet. Tão dois cachorros. Ai, eu pensei que o Repet. Repet. Gente, hoje a gente tá muito bem. Hoje a gente é impressionada. Caramba. Minha favorita pode dar viagem no tempo, porque eu amo viagem. Minha favorita pode dar viagem no tempo e essa daí foi muito inteligente, eu gostei. É verdade, ela ama essas séries que vai, volta, é inteligente também. A sua, seu voto. Eu vou votar no Jay, que eu nunca tinha ouvido. É, você não pode. Muito legal. Vou votar na Glenda. Infelizmente eu vou ter que votar no Jay também, da agulha. Da agulha, tá o grosso. Eu também voto no Jay. Ganhou, Jay. Parabéns. 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 Ganhou, Jay Jay. Comentem aí na opinião de vocês quem fez a melhor piada. Olha quem chegou. Acordem, galera. Olha quem acordou. Quem vai me colocar pra rotar a cabeça? Gê, Gê, Gê. Gê, Gê. Já tá até sentada aí, ó. Ele tá sentada já. Ele já tá até sentada? Ele tava com medo de deixar cair? O Jay tá tentando te enxergando assim. Ela tá com a voz travada. Ei, que tudo. Uma parede de galera. O que vocês tão fazendo comigo aqui? Não sei se vocês estão ouvindo aqui, ó. Ei, que tudo. Oh, neném. O Jay tá intacto, gente. Eu não tô chorando até agora. Olha quem chegou também. Ei, Peps. Não doeu, Jay. Tá vendo? Foi tranquilo aí. Mentira. Pega lá pra gente ver. E ele tá fazendo uma fossa pra fazer cocô. Quem vai limpar o cocô dele? Vai lá. Pode tentar. Posso tentar de novo. Não, mas não consegui. Mas essa vai ter, né? Essa vai ter. Uma hora tem que ir, na verdade. Pra quem não assistiu, assista o convite do Jean pra família Loures, que saiu essa semana. Então, eu chamei a ex dele, sim. E a gente virou amiga e tudo mais. Mas aí, contando o caso pro Jean, ele me pegou e me contou a senha do Instagram dele. E nesse momento que ele tá segurando o Matheu, eu abri o Instagram dele. Mentira. Eu abri o Instagram dele. Mentira, Camila. E mandei pra ela a foto com o Matheu e falei, vamos ter um? Não, eu vou ter aqui. E olha onde que eu vou deixando seu celular, aqui. Aê! Não pode nem mexer, bom bom. Não, não, não. Vocês me deram um gol, fica mal... Não, 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 não. Você me contou suas ideias, você deu mole demais. Felipe trouxe um presentinho do Matheu. Gente, ele gostou muito do seu colo, Jean. Meu Deus, eu tô de cara. Eu tô de cara. Ele fez assim com a boca, eu achei que ele ia me dar. Isso aqui, gente. Olha isso daqui. Como é que chama esse brinquedo? Floresta Musical. O brinquedo nosso era uma ovelinha. Era? Ele era uma ovelinha. O Chilobato. Ah, tá. O Chilobato tinha um sítio. E aí, isso mesmo. E esse aqui é o quê? Como é que faz pra ligar? Tá aqui com o lado. Ó. Ele tá muito pequenininho, bebê. Zé da manga. Eu nem sabia que o rinoceronte faz barulho. Ele faz barulho rinoceronte? Tá muito pequeno. Ah, mano. Elefante, vamos ver. Ixi. Você usou, mas ele docejou. Querendo dormir de novo? Querendo dormir de novo. Você tá doido. Mostra pra ele aí, Ayla. Ó. Depois que vira mãe. Depois que vira mãe. As músicas que eu ouvi. É, mudou, Ayla. Macaco, agora. Gente, vocês vão ficar com esse tempo. Eu gostei mesmo. Ó, vaquinha. Ai, tá parecendo o sebo é isso, né? É vaca mesmo. É vaca. É vaca, não? Ah, não. Mas parece um cavalo, cara. E o ursinho? Ursinho. E a gente vai tocar agora, ó. Ó, eu vou tocar aqui, ó. Tem estilo musical, olha. Tó, Tó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Ai. Você está estocando? Sim. Acho que não. Oi, começou a achar ruim, né? Agora você percebeu que você está no pautia. Agora você percebeu. E agora, amiga? Ele está vermelho. Agora não. É porque é ele. Meu Deus do céu. É porque ele está vermelho. Ele está muito vermelho. É porque ele está muito vermelho. Será que aconteceu isso a primeira vez que ficou vermelho? Você não desesperou, não? Não, acho que posso ter desesperado a vermelho mais. E aí, amiga? Agora vamos ver se é o cocô. Ah, ele fez força. Ele está chorando aí, tá vendo? Aham. Ele está com algum outro cocô. Vamos ver se é o cocô. Muito cocô. Quem aqui vai limpar? Ai, Linha. Ai, Linha. Pegou o cocô amarelo aqui, ó? Muito cocô. Muito totô. Muito totô. Olha ele olhando. Ai, Linha. Vai, Linha. Vai, Linha. Quantas faldas que ele usa no dia, Linha? Umas oito. Umas oito? Você já tem a ideia do mês-versário do segundo mês, né? Tenho, mais ou menos. Vamos dar sugestão pra algum mês, galera. Ah, e safari. Neymar. Ah, Neymar. Neymar? Neymar. Neymar, né? Então tá bom. Então tá bom. Tá bom. Eu acho que tem que ter de Friends, porque a minha irmã gosta muito. Exato. E é incrível. Mas é a festa pra matar. Eu acho que tem que ter da família Loures. Porque ele é um mini Loures. Por favor, ele é um mini Loures. Ele vai ter um vídeo convidando. Eu dei ideia de vídeo convidando pra família Loures, o povo não gostou. É? Olha como que é o vídeo. Ele vai começar a chorar querendo leite. Aí a gente vai colocar o Lucas pra dar o peito pra ele. Aí quando ele olhar pra cima vai estar escrito. Quem entrar pra família Loures? Mas tá no peito do Lucas. É, de trollar. Eu falei que ele vai ser trollado. Aí ele falou assim, você tá falando que ele sabe... Vê? Eu falei. Toda coisa a gente ficou louca. Valei, é isso que eu tô falando. Na língua do útero. Vai, Alinha. Ah, é um cocô. Todo mundo faz cocô. Todo mundo faz cocô. Tá fazendo xixi no meio da limpeza? Não, ele tá fazendo. Não, ele escorreu aqui. Nossa, escorreu tudo. Ah, meu Deus. Meu Deus, é emergência. Quer que sobe ele? Aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus, pera, pera, pera. Ah, eu creio. O xixi misturou com cocô. Já molhou a... Aqui, molhou, misturou tudo e molhou as costas e a... Ah, meu Deus do céu, a roupa. Então eu vou ter que trocar a roupa. Alguém pode fazer a roupa também. Vamos ter que trocar a roupa. Você vai trocar a roupa. Você vai trocar a roupa. Ah, Ju, pode, pode ser, pode ser. Eu uso o que? Eu uso... Papel mesmo. Não, eu uso o algodãozinho assim, com água morna. Ah, entendi. É muito pequenininho, aí agride um pouco a pele dele. Você fica usando muito lencinho. É, enfim, pode assar muito, enfim. Ah, cara dele. Tá tranquilão. O Lucas que geralmente limpa a fralda dele. Aí, ele abriu, ele fez xixi no próprio rosto. E o cocô escorreu pelo cabelo. O cabelo dele ficou cheio do próprio cocô. Aí a gente olhou pra cara do outro e falou, é bacana. Então é isso. Aqui, ó. Aí você vai pegar as pernas, gente. Vou mostrar pra vocês. Não, não tá ensinando o tutorial agora? É, faz assim, ó. Misericórdia, desculpa. Aqui, ó. Me faz as pernas. Espera aí. Ó, ó, de cama, ó. Abaixa, ó. Eita, se foi. E vai! Beleza, só. Ele não gostou de você, olha. Colocando a fralda nele. Ó, que bonitinho. Você conseguiu acalmar ele. Essas daqui é a roupa de até um ano. Não, você quer sua roupinha só de agora, de um mês. De um mês. As do armário aqui. Isso aí é as roupinhas mais chiques pra sair depois. Pra sair, pra sair. Você viu aqui da Luiz Vitor? Ó. Esquece. Aqui, ó. Olha essa daqui. Estilosona, igual o... Parece que o Lucas viu. Parecendo a do Lulu, né? Essas, ó. Aqui, ó. Chiquérrimo. Pra igreja. Ó, social. Chique é legal. Ó, laço. Ó, gravatinho. Gravatinho, tudo. Gravatinho, tudo. Chiquérrimo. Ó. Dá uma bonita essa roupa dele. Que gracinha o roupão. De neve, essa aí. Roupão só. Ah, roupão. Olha os tênis, olha os tênis. Olha aqui, Jean. Os sapatinhos, Jean. Que gracinha. Ó, o Dunk Panda. É, ué. Olha aqui o Air Force. Esse aqui nós deu. Aqui, esse aqui foi de um vídeo. Que gracinha, gente. Crocs. Muito lindos. Ele anda em crocs, viu? Muito lindos. Vai, Júnior. Chegou a sua hora de pôr a roupinha, porque... Seu momento, amiga, vai lá. Tudo certo com a fraldinha. Tudo certo, meu Deus do céu. Não precisa passar talco, não, antes de pôr a fralda? Não, geralmente passa um creme. Mas aqui agora eu não vou passar, não. É a primeira cagada dele do dia. Aqui, ó. Eu passo um cremezinho assim, sabe? Ah, entendi. Mas a primeira cagada dele não, foi a segunda. Nós chegamos depois. Vocês chegaram depois. Ele cagou umas seis da manhã. E escapou de uma, gente. Isso não tá funcionando certinho. Amiga, eu acho que esse aqui eu não consigo. Só porque o body é bem complicado pra mim. É, tudo é. Mas o body é... Vai logo, menina. Diz que olha uma blusa. Deixa eu tentar. E essa parte aqui eu consigo, Teteu? Não, você vai conseguir outra coisa também. Segura, bota a mão nele aqui. Segura aqui que eu vou caçar uma calça, peraí. Ah, que chique, que chique. Que maladeza. Eita, que pode dar a calça dele. É, na vida desse leão, não sou. É, o leãozinho fica na bombom. Ah, tia Ju. Não, não tira não, Igor. Que isso, já? O que ele fez, gente? Eu gostei a boi. Acho que ele tirou a calça. Eu gostei, Jean. Meu filho, você é pra... Nossa. Olha como vai ficar muito mais estiloso, Caio. Porque elas não entendem, sabe? Matheus, o estilo é nosso. Olha, ele já tá com a mão... Ele já tá todo com o bebê, gente. Ele não queria nem encostar nele. Olha o que aconteceu. É, etiqueta. Na parte do leão. É pra trás, né? Vamos ver que é... E ele deve estar assim. O Matheus tá assim. Galera, o que é isso que vocês estão fazendo? Olha que hype. Olha como que ficou desengonçado, gente. Não, ficou hype. Hype. Não é assim. É assim, sim. Nitidamente não é assim. Olha que lindo o berço dele. Olha, todo coloridinho. Cheio de coisinha. Ele dorme aqui, amiga, a noite toda? Não, ele não dorme aí, não. Ah, ele dorme lá do lado da cama do A6, né? É, eu vou mostrar pra vocês isso aqui. Coloca isso aqui, esse verdinho aqui, ó. Isso aqui? É, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Quando ele não tá chorando, pra fazer uma brincadeira, pra ele fortalecer o músculo do pescoço. Depois, a gente pode fazer uns 24 horas com o Matheus com mais de seis meses. É, aí vai ser muito legal. Um ano, que aí a gente vai ver na evolução também, né? Então, assim, ele vai ganhando força. Ah, é? É. Porque aí fica querendo ficar com a cabeça pra cima pra enxergar. Isso, exatamente. Sim, todo exercício que ele tá fazendo no dia, é isso aí pra ele. Tadinho. Tadinho, é difícil. Mas é bom pra ele. Mas é necessário, né? Olha, ele tá muito bem. Tá? Ele tá fazendo prancha. Ele tá fazendo prancha. Ele tá tentando subir, ó. Oi, Tateu. Indo demais. Aí depois ele chora, e agora, ó, ele tá resmungando. Aí é porque ele quer dormir de novo. E é isso. Aí daqui a uma hora, ele acorda querendo o peito. Aí a gente troca, brinca. E seguimos a... Então a rotina dele é acordar, fazer tutor, trocar a fralda, comer, dormir, acordar de novo. É. Aí ele dorme quantas vezes por dia? Nossa. Toda hora, né? De hora em hora. De hora em hora, ele vai fazendo essa mesma rotina de sempre. A noite e o Jean... Ele vai te fazer dormir. Vai, Jean, você tem que balançar pra ele não chorar, não tem, amiga? Não, mas o Jean pegou do jeito muito errado agora. Cadê o braço? Cadê o braço de... Ele tá ruim, ele tá desconfortado. Agora ele tá bem assustado. Olha, você conseguiu fazer ele parar de chorar. Mano, ele gostou do seu colo, véi. Porque do jeito que ele tá chorando, ele tá chorando desse jeito. Eu não choro mais, não. É? Ele tá desconfortável. Ele tá literalmente com o roleto a todo o torno. Ele tá no jantinho, ó. Ele tá ligando assim, ninguém vai conseguir ajudar, não? Ajuda, ajuda, ajuda ele. Alguém faz alguma coisa. Alguma coisa, né, Deu? Deixa eu ajudar. Vai colocar de jeitinho mais confortável pra você dormir. Ó, mas eu desculpa. Foi o Jean, foi o Jean. O Jean foi o Jean. Não, não, não. Não dá conta com o senhor, Jean. Ô, Matheus. Quando você fica mais velho, a gente vai dar rolo aí. Não vai, não. Eu não vou deixar o rolo com o Jean, não. Eu vou saber que é o que ele vai arrumar, senão. Ô, gente, pior que ele para de chorar, menino. Ele para de chorar com o meu. Jean, uai. Você tá com a manha. Tem que balançar assim mesmo. Não tá balançando muito, não, gente? Não, não. Não é isso mesmo. Vou ficar tonto. Não acorda não. O que você tá com a manha? O que você tá com a manha? É o meu. Peguei. Peguei meu peito pra ele. Cabelo bagunçado, seu pescoço. A que ponto a gente chegou, Jean? Tentando uma música de companhia no meu bebê. Isso é ponto? Não é trap. Não é trap. Gente, a evolução do menino que não queria nem pegar no bebê. Olha. A chagrena tá muito fumada. Ele tá fazendo dormir. Você parece que ia fazer uma dança de tipe-tok? O que foi esse dia? Você deu. O que que é isso? É bom com a cadeira. Eu me preocupo. É porque a Glenda falou assim que ele gosta de movimento pra dormir. Aí o Jean tá tipo assim. Eu aqui. Dando a vida. Ele tá dançada na vida. A gente não acredita que o Jean botasse a calça ao contrário. Tem mais vezes que agora pra gente trocar. Mas é só o negócio que o cocô que ele fizer. Contrava todas as amigas dela. E a pegada é brutana. Ele fez xixi. A meio do... O bem da afra da pia de neném. As mãos. A ex-amorada do Jean respondeu. A gente falou assim, ó. Quem te hackeou? KKKKKKK. Ela é muito legal. Ela não é assim, super esportiva mesmo. Vamos trocá-la todo dia, né? Eu falei com ela. Eu falei com ela. Você é muito legal. Vou trocar o seu com o Jean. Ele gosta de fã em cantiga. Ele gosta de banho. Agora. Onde a gente tá? O leleizão. O leleizão. Que bonitinho. Ele já dormiu. Ele vai dormir no colo do DJ. Ele já foi. Ele dormiu. Ele curte trap. Ele é o maior do Brasil. Dami, Matheus. Pode jogar. Você tá dando certo? Tem que parar de cantar e ficar fazendo barulho de neve. Dormiu. Dormiu. Foi dormir. Agora nós temos mais quanto tempo, Gleda? Agora o aí. Então. É aí que tá. Geralmente, nesse cochilo dele. Se ele dorme duas horas e meia. Aí é bom. Se não, daqui a uma hora ele tá levantando de novo. Começa tudo de novo. Agora deixa eu te falar. Uma coisa. Se você precisar de dormir, pode ir. A gente fica lá em cima pra não atrapalhar você. Se você quiser tirar um cochilo, viu? Porque eu sei que a sua, você deve estar vivendo o mesmo dia, todo dia, né? É isso. Então se você precisar de ir, a gente fica lá em cima. Com o cansaço, na verdade, sabe? Uhum. Mas vai dar certo. Se eu não estiver aguentando, eu vou continuar onde eu estiver lá. Então tá. É, mas se você não quiser dormir agora, vai estar na hora, né? Ah, né? Ó, você vê. A pessoa te soltando. A gente tá perguntando. O almoço tá pronto, eu vou deixar aqui de fora. Vamos deixar aqui passar um frango. Que delícia. O estrogonofe com o frango desfiado. Que gostoso. Hora de almoçar. Que delícia. Gente, tá cedo demais pra eu falar que já tá me cansando essa rotina de mãe? Pois tá. Também. Eu não sei se foi o almoço, mas me deu uma lombeira que eu dormiria agora a tarde inteirinha. E eu aproveito dois momentos só pra dormir. Porque depois eu não consigo mais. Quando, depois que ele toma banho, que ele dorme quase três horas direto. O que horas quer que ele toma banho? Todo dia, sete e meia em ponto. Ah, tá. E aí, depois do almoço, geralmente ele também dorme até três horas. Amiga, vai dormir então, minha filha. Aproveita. Mas agora eu tô tranquilo. Só que, gente, quando na vida que eu ia dormir oito horas da noite, eu tô dormindo oito horas da noite. É a hora. Aqui, vai dormir sono. Não preocupa com nós não. Não, mas vamos ter se cansar. A gente vai dar uma desculpa. Tá todo pra caçar um canto da casa. Vamos caçar um cantinho pra gente tirar um cochilo. A rotina de uma mãe não é fácil. Oi, já arruma um bebê. Arruma um, gostou? Gostou também já arruma um. Fica um menino em algum canto chorando. Ah, vamos. Que aí ela vai chegar ao Matheus. Vamos, mas é só tirar o bico que ela chora? É. Eu acho que ela não parou nunca. Tem que ninar ela pra ela parar de chorar. Isso. Isso. Não para, não para. Nina, 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 Nina. Gente, a gente vai acordar o Matheus, velho. Eu vou te fazer você linar. Espera. Esse brinquedo aqui, gente. É em inglês? Agora dá pra tirar um cochilinho bom, viu? Olha o que eu vou fazer, ó. Vou pegar esse almoçadinho. Aqui e vou deitar assim. Nossa. Mas eu gosto de deitar no chão, vocês acreditam? Porque minhas costas ficam reta, sabe? Nossa, eu amo. É, galerinha, é hora de acordar porque eu estou ouvindo choro. Eu não sei se eu tô doida, porque igual a galera falou, você passa a ouvir choro. Então vamos nessa. Abasmo, urezinha, ação. Tá dormindo? Ah, tá mamando? Ah, não, de boa. Pode ir, pode ir dar peito de boi. Não, ele... Essa parte não tem como a gente fazer, né, gente? Não tem problema. Sabe que ela tá dando peito. Ele não dormiu? Não. Aí eu dei peito pra ele e ficou 30 minutos. Só que como ele não dormiu, ele não... É o negócio que eu falei, ele não consegue parar de chorar. Tá vendo? Ele fica escutando, sei lá, até. Não. É porque ele não dormiu. Uma trollagem não deu certo? Vamos levar ela agora pra ver se o Matheus gosta de uma amiguinha. É, tipo assim. Né? Vai falar nu e alguém igual eu. É. Mais um pra vocês. Não quero não. Já basta um já. Aqui, Matheus, amiguinha. Amiguinha. Gente, é esse bebê que não dormia pra chorar aqui fora? Você ouviu? Ouvi. Ah, por que eu não tô querendo mais o bebê? Eu não tô aumentando mais um choro, né? Cadê? Como é que é? Como é que funciona? Aqui, ó. Eu tava escutando um barulho de choro fora do quarto. Eu tô assim, o que é que tá acontecendo, gente? Eu choro aqui dentro, eu choro lá fora. Ah, mas ela é muito fofinha. Aí, chorou. Você tem que balançar. Aí, para. Mentira. Mentira. Se balançar, ela para. Ó, brincando. Ela tá brincando. Olha, ele acalmou. Acalmou. Tá lindo demais. Ele deve pensar assim, gente. Que raiva que vocês me botam pra dormir toda hora. Eu não aguento isso. Só que ele não tem jeito, gente. A gente tem que tentar fazer dormir, entendeu? Ele é igual um relógio. Ele é igual um relógio. A gente ainda tá quietinho. O meu não dá muito trabalho, não. Chegou com o Matheus no colo. Chiquinho. A gente tava aqui, ó. Vendo os jogos que o Felipe trouxe. Ele trouxe. Esse aqui é o que, Felipe? Um quebra-cabeça. Do Food Friends. Muita gente. Olha. Jean. Aí, você é a Rachel, amiga? Eu sou... Ou a Phoebe? Eu sou a Rachel. Você é a Rachel? Porque a Glenda também quer ser a Rachel. Você sabe, né? Diz o que eu falei. Então, tá. Deixa eu ser a Phoebe. Então, vamos dizer que é Rachel, Mônica e Phoebe. Eu. Aí, o Felipe, que é irmão da Mônica. E a Júlia vai ter que ser o Chandler. O Chandler é muito engraçado. Mentira. A Júlia pode ser a irmã gêmea da Phoebe. Ah, é verdade. Como que ela chama isso? Não sei, mas ela é muito engraçada também. Ela é muito boa. Qual que é o sonho aqui? Esse é o Ross. Só o... Nossa, esqueci o nome dele, gente. Dos Dean. Ross Chandler e... Joey. Joey, isso. O Felipe também trouxe isso aqui, que é um Lego do Sonic. Que foda. Meu Deus do céu. Pasteleiro maluco. Jogo, pasteleiro maluco. Que gracinha a caixinha do jogo. Olha. Vamos. Vamos começar pelo... E esse aqui, ó. Jogo, roubo no museu. Nossa, deve ser legal também. Bom, vamos então começar com o pasteleiro maluco. Valeu. É um vegetal verde que a gente gosta muito. Mas caipirinha. Caipirinha. Geralmente com uma coisa branca. Caipirinha? Caipirinha, é isso. Outro vegetal branco. Caipirinha, você deu pra pegar? É, caipirinha. Aham. É... No mar. Tem no mar. Meu Deus do céu. O Isaac gosta muito. Tem que colocar... Comida que tem aquele trem. Agora é uma coisa que eu vou... Coloca no Strogonoff, algumas pessoas. Até o pronto. Até o pronto. Então acabou, acabou. Não precisa de pegar mais. Ai, que ótimo. Podem tirar a venda. Bicho, que difícil. A gente ia ser tão ridícula. Gente, eu acho que isso não... Pera aí, eu tenho uma dúvida. O negócio do Isaac gosta que coloca no Strogonoff é champião, né? Agora o cogumelo é. Agora o outro... Viragrete é o quê? Era cebola. Por que você não falou? O negócio que quando você cortar de olho, você falava assim, só pode falar, só posso falar vinagrete? É porque ela não tava com essa ideia. Ah! Então tudo bem. Mas eu acho que tem que inverter depois. Então vamos confirmar, vai. Vamos confirmar. Seria o cogumelo. Não pegou. O segundo era limão. O terceiro era do peixe. Foi também. E o último era a cebola que ele... Eu acho que... Não sei se é cebola, eu acho que não. Eu tô achando que é a cebola, só que ele não rancou. Era assim, ó. Mas conseguiu. Conseguiu. Três coisas. Conseguiu três coisas. Só faltou o cogumelo. É. O primeiro era o brócolis. Não colocou. Esse aqui já não. O segundo era uma azeitona. Também acho que não era. É uma azeitona, mas é uma azeiteira diferente. Era essa aqui, ó. Azeitona era aquela. Ah, tá. Tá, ah. O terceiro era o limão. Isso aqui é o limão. Isso aqui é o limão. Isso aqui é o limão. E o último era um bacon. Não sei se chamar a pegar, mas... Ah, velho! Amiga do céu! Você foi péssima. Você ganhou um ponto. Você fez mais pontos. Oh! O caudicana? O caudicana? Que delícia! O caudicana com pastel. Deu até vontade, né? Pimentão. Pimentão. Ah! A segunda coisa é o peixe. Peixe. A terceira coisa é o limão. Limão. E a quarta coisa é o... A gente ganhou muito boa. 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 Eu adorei. A gente ganhou muito boa. A gente tá jogando a tarde inteira. Já fomos lá dar uma observada. O Matheus tá dormindo. A gente não tá 24 horas do lado ali, né? Olhando ele. Porque tem muita coisa que, gente... Só o pai e a mãe vai conseguir fazer, né? Então, a gente tá ali nos momentos de trocar a fralda, de fazer dormir, né? O banhinho vai ter ainda. Mas, igual, comida não tem como dar ainda. Porque ele só fica com leite, que é no peito da Glenda. Então, tem coisa que a gente realmente não consegue fazer. Mas é isso. Subimos aqui para fazer a nossa competição de dança. Agora, esse balanço é lindo, né? Nossa, muito bonito. Preparadas? Preparadas. A dupla dinâmica. Gente, elas acharam uma música muito fácil para elas não errarem. Gente, acharam uma música muito fácil. Arrasaram. Vai, Gleidia. Vai, Gleidia. Não vai nem render muito. Meninas, parabéns para vocês. Vocês se esforçaram. Mas vocês fizeram um passo. Vocês viraram de costas. Não, vejam. D, J, O, O, O. Dois, três. Não, mas é que na telaviradinha, a única coisa não foi sincronizada. Que isso! Eles fizeram bonitinho o passo. Ah, ganhamos. Bateu, entrou no sono, minha filha. Pode ser que de noite ele dê um... Um despertável? Um despertável, porque ele dormiu, que foi. O bom é que a Glenda preocupou com você, cara. Você não vai precisar de dormir lá em cima, no colchão de ar, que é desconfortável e tal. Olha para você ver. Deita ali. A gente vê. Cabe-se. Cabe! Não pode achar mesmo. Nossa, acho que eu fico, caraca. Ela chegou com tudo, ela sabe, minha cabotada. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos ver se ela vai me derrubar. Mano, eu tirei o braço a pouquinho dela. Vai, 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 vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Não, ela fica bravona. Não, ela fica bravona. Isso aí, não. E ela ataca até eu, hein, Lucas? É. Não, não. A gente pode ficar... Aí, ó, a camisa. Você jura? Pega um bonequinho, pega um bonequinho. Pega um bonequinho. Ela veio, ela veio? Ah, não estava achando que ela estava nervosa, não, gente. Cadê ela? Ah, gente, vocês estão também coisando a Chanel de louca. Pagando a Chanel de louca. Hora do cafezinho da tarde. Bora comer. Esse salgado aqui, ó, o Tinaldo fez pra gente trazer. Tá bom demais. Salgado de frango com queijo, olha. E também tem de presunto. Olha isso aqui, que maldade. Eita, que ele acordou. Eita, que ele acordou. Ei, bebê. Eu estava com saudade. Você tirou um sonequinha boa demais, uai. Ô, gente. Eu estou com saudade dele. Eu quero pegar. Você está com saudade dele também, né? Não, deu um pico de energia na Chanel aqui, ó. Ei. Olha, o Chanel está empolgado. Empolgou? Olha lá. Eita, vem cá. Por isso. Vamos para a aula? Chegou a hora, né? É, ele não quer ir, não. Eu não quer ir, não. A vida está muito boa. Está na hora de ir para a escolinha. Puxa, olá, neném. É o projeto Semani. Bora. O colégio. Sabe que ele arrotou, eu acho. Ele arrotou? Ele só luz? Não, então não foi, não. Ó, tá. Ô, meu Deus. É o Calinhas. É esse. A mãozinha de neném. Ô, beijinho. Até agora você não pegou, Felipe. Galera, amanhã e vinte, quatro horas. Não, agora não, não, não. Não, vamos segurar o dia. Não, vamos segurar o dia. Você aguarda, vocês vão ver. Ele falou que ia pegar ele. Assiste o vídeo, assiste o vídeo. Será que eu vou pegar até o final do vídeo? Continua acompanhando, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Véi, tá lindo esse momento. Você com o Matheus e a Chanel. Olha ali, gente, que gracinha. Não, mas ela funciona, ela também fala. Ela fica assim, ela não gosta de tela swift. É, eu gosto de tela lenta, mas é pra mesmo é me morder. Não, ela fala assim. É, ela fica com a água, não gosta não. Olha aqui, ó, quer ver? Gente, ela tá continuando por dentro dela. Eu tô com o braço aqui, ó. E ela tá me movimentando. Olha aí, tá me arrumando. Olha aí, tá me arrumando. Olha aí, tá me arrumando. Olha. Você não gosta da Taylor, né? Parou, olha lá. Acabem a música. Ó, continua dançando ela na briga, ó. Ó, ó. Tá vendo? É a Taylor mesmo. Vamos começar a montar nosso Lego aqui, ó. Enquanto o Matheus voltou a dormir. Olha que coisa, é uma rinda. Pois, eu não tô entendendo se ele tá dormindo, se ele tá acordado. Deixa ele, deixa ele do jeito, meu filho. Deixa ele do jeito, que tá, né? É, sim, bonitinho. Colaborando. Vamos colaborar com ele. Camila tá ali, ó. E ele tá dormindo. Ah, que bonito. Tá tranquilinho, viu? Tô aqui, gente, cuidando do Matheus, pra Glenda poder montar o Lego. Ela deve tá morrendo de saudade. Eu tô, gente, morrendo de saudade. E esse é grande, né? Esse tem quantos pacotinhos? Esse aqui são 1125 peças. Um dos maiores que a gente já montou, eu acho. Vai demorar bastante. Eu acho que esse é o maior. Acho que esse é o maior. Vai demorar, viu? Pode ter certeza. A Elinha também já tá aqui pegando aqui. Todo mundo tá pegando um pouquinho. O Jean atrapalha. Tira ele aqui. O Jean vai me ajudar com o Matheus. Isso. Ele vai me ajudar com o Matheus. Não, ele montou tudo errado. O Jean é o papá, gente. Não, não, a gente acha que... Na moral. Vocês de casa, vocês não convivem com o Jean no pessoal, no tete-a-tete. Vocês acham que a gente implica. A gente ama o Jean, mas ele é implicante, cara. Entendeu? Eu tenho uma teoria. Quando ele consegue... Ele consegue, assim, ó. O que satisfaz ele, que deixa ele feliz, é me irritar. Ele tenta isso todos os dias. E aí, ele fica feliz quando ele consegue. E me deixa feliz xingar ele. Então, a gente fica... Para, para, a gente é o melhor amigo por causa disso. Porque ele me irrita, aí ele fica feliz. Aí eu xingo ele, aí eu fico feliz. E o equilíbrio é perfeito. Entendeu? É coisa de outro mundo, meu irmão. Te amo. O Matheus dormiu de novo, então a gente colocou ele no berço de novo. E aí, enquanto o povo tá montando o Lego, o JJ tá editando o vídeo dele, eu vou fazer um brigadeirinho. Brigadeiro pronto. Eu bem peguei a rapinha. Ó, que é aquela partinha durinha. Nossa, essa parte é boa. Essa parte é boa. Cordou, cordou, cordou. Cordou pro banho. Só que, ó, ele sempre toma uma gotinha de vitamina D. Até dois anos, aí... Antes do banho. Isso é pra quê? Estou aqui nesse tom, uma gotinha, que acho que eles têm deficiência de vitamina D até dois anos, aí tem que aplicar uma gotinha. E aí, você vai chamando por quê? Você que é o fone da tia Camis? Aí ela vai parar, ó, pra você ver. Olha só, gente! Ah, Tietê! Tá vendo? Olha só, que esperto! Por um mês, né? Ele ainda não pode tomar banho de banheira, assim? Não, na verdade, até um ano. Até a gente dá conta, na verdade, ele vai tomar banho no chuveiro. Porque o banho no chuveiro é mais prático, entendeu? E é o momento que ele tem com o Lucas, que aí tipo, é uma coisa dos dois, eu não entro. Aí a gente... Ele tomou banho no chuveiro, eu tomo banho de banheira. Olha quem acabou de tomar banho! Cheguei, galera! Oi, neném! Aí agora a gente faz o ritual. Rotina noturna. Rotina noturna. Aí a gente liga o difusor com o óleo essencial. Pra ele dormir? Pra ele dormir. E aí a gente apaga todas as luzes. Mãe, hoje é o de Matheu. É o de Matheu. Botando meus óleos essenciais pra dormir. Olha só, que chique. Olha as fotos da Glenda e do Lucas, ó. Olha que linda! Lindas, né? Se vocês gostarem desse vídeo, a gente vai ter que fazer um 24 horas cuidando do Matheu com um ano de idade, porque vai ser totalmente diferente. Seis meses já é totalmente diferente. Ele já vai estar podendo comer papinha. Papinha a partir de quanto? Seis meses? Então com seis meses já dá pra gente fazer. Porque papinha, banho na banheira, já é com seis meses também. Então assim, ele já vai estar enxergando, né? Porque depois de dois, três meses não sei o que enxerga direito. Vai brincar com a gente, vai rodar. Pra brincar, pra sorrir. Então vai ser totalmente diferente. Fica ainda bem embaçado. Igual tá minha câmera agora, porque... Ele sentia até 30 centímetros. Tipo assim, ele deu muito, ele tá ativendo aí. Agora tá um momento de amor nosso com ele. O amor, desculpa, desculpa, desculpa. Eu sei que é ruim, ninguém gosta disso. Ninguém gosta, eu sei. Eu sei que é difícil, eu sei. Ninguém gosta, ninguém gosta, né? Lindo demais. Você não chorou muito, né? Boa. O Andino é muito tranquilinho. Ele é, muito tranquilo. Chorou, pronto. Molhou. Aí o Lucas ficou falando, você não sabe aplicar, senão você molha a cara toda dele. Eu molho mesmo, gente, eu não sei fazer isso. Eu fico nervosa, fico um dó. Agora pra gente apagar a luz, a gente geralmente faz tudo com a luz apagada pra ele entender que é a hora dele dormir. E aí agora ele vai até umas 11 horas. Na noite? Aí às 11 horas da noite ele acorda de novo? Não, ele não acorda. Ele chora, pega o peito pra poder... Mamãe apaga de novo. Ah, tá na corda, na corda, tipo, igual acordou já com a gente. Você não pode dar estímulo nenhum pro bebê à noite, pra ele não entender que ele tem que ficar acordado, entendeu? Então é dar peito e continuar dormindo. Então é a última vez que a gente tá vendo ele agora de noite. É, agora de noite. Só amanhã de manhã, então. Boa noite, bebejinho. Amor! Já boa noite pra todo mundo. Tchau, bebejinho. Tchau, píncipe. Boa noite. Gente, ela tá chorando. Gente. Gente, ela tá chorando. Eu juro. Olha aqui. Júnia! Pra parar de chorar, você vai pôr o bico dela. Não chora. Ó. Viu? Jora de novo. Vamos fazer a chorar. Você quer que eu chora? Tá parecendo o Will, mano. Chorou muito. Os meninos estão mortos aqui em cima, ó. Eu vou lá ajudar as meninas, que senão esse Lego não vai acabar hoje, não. Eu sei que vocês gostam muito de Lego. Eu vi um Lego de R$1.500,00 do Friends, cara. Ele tem duas mil peças. E o seguinte, se vocês deixarem aí 100 mil likes nesse vídeo, a gente compra esse Lego pra próximo 24 horas aí, o próximo 24 horas, tá bom? E é muito legal, gente. É do cenário do Friends. É o apartamento deles. É o apartamento completo. Da Mônica e do Joey. Mas assim, é o dia inteiro, né? Começar o 24 horas com fazendo Lego. Aí, enquanto isso, a gente vai fazendo outras coisas. Deixa as meninas concentradas. E aí, depois... Mas eu sei que a galera gosta de casa desses grandões. Então, tipo, se você gosta, deixa seu like aí pra poder incentivar. Manda esse vídeo pra todo mundo, compartilha aí. E os 24 horas, a gente se dedica muito, cara. E a gente ama os 24 horas. Eu sei que vocês amam também. Então, bora. Sim. Meu Deus. Eu não tô nem acreditando que a gente conseguiu. Vocês conseguiram, né? Cara. Tem uma coisa errada. Essa TV aqui, ó. Ela é do lado de cá. Ah, tá ao contrário ali, ó. Olha aqui, ó. Tem essa costuminha do... Mas... Tá icônico. Ah, tá. São que os diamantes. Que ele ganha em cada fave. Que bonitinho. Não, bonitinho. Que legal. Não, muito legal, sério. Gente, muito incrível. No... Mil... Como que eu tô... Mil cento e vinte e cinco peças. Mais um Lego aí, ó. Tem quatro horas que a gente tá fazendo esse Lego. O Jean deve tá apagado lá em cima. Vamos lá. Vamos lá, Vick. Ô, velho, é a namoral. Vou te falar um negócio. O sono tá... Não, essa rotina de mãe é muito cansada. Irmã, a gente pegou a vibe, tá? Tá toda muito cansada. Amorão, grandinha. Você tá sendo uma mãezona. Palmas pra grandinha. Palmas pra grandinha mesmo. Amiga. Não, vai, vai. Mas eu não tô aguentando. Fica à vontade. Fica à vontade. A gente pediu... A gente pediu pizza. Ué, amiga, eu acho que o cochilo não foi dessa mesa. Vou ficar... Vai fazer uma próxima. Se não me enxerga. Oi, bebê. Acorda. Matheu. Tô parecendo o Matheu do Minhoco. Acabamos o Lego, cara. Você acredita nisso? Eu trabalho demais. Não, esse Lego... É... Esse aí foi... Barra pesada. Que isso? Que coisa indícula, gente. Que coisa deselegante. Eu tô vendo. O povo de casa também. Eu acho que eu pedi errado, galera. Eu pedi duas pizzas gigantescas, amiga. Mas era normal. E o pessoal entendeu como se fosse a gigante de tamanho família. O Matheu vai comer cinco pedaços. Metade é dele. Juro. Chanel. Chanel, vem ajudar, gente. Vem ajudar. O que legal é que a Chanel, tipo, ela tem os lacinhos de fofinha. Mas ela é a própria brava, mano. Mas ela tá até boazinha hoje. Tô brincando. Glenda, me ajuda. Ela veio melhor. Matheu entrou em live ali, ó. Na Twitch ali. Fica à vontade, porque olha o tanto de pizza que o povo mandou. Erramos. Erramos pro bem. E aí, filme moleque. Gente, eu não sei vocês, mas agora eu durmo quentinha, viu? Nossa. Nu. Amiga, seu som deve estar sendo até mais gostoso, porque é um cansaço. Você vai dormir num cansaço bizarro, né? Na moral, eu deito e durmo agora tranquilamente. Mas o problema é acordar depois. Só deitar e fechar o olho, né? Já dorme. Não precisa nem te forçar muito. Tchau, prima. Vai dormir. Vai ter seu descanso merecido. Eu vou dormir um pouquinho, porque daqui a pouco o Matheu já quer, né? O lanche dele. É isso. A gente vai assistir um filme agora. Pra, né? Colocar a pizza forrada, né? Dela se assentar no estômago. E mais tarde tem o último a sair. Vai ser achado, né? Nossa. A gente vai fazer o último a ser achado. Animo. Felipe escolheu um filme aqui pra gente assistir. Só que eu nem vi qual que é. Mega Tubarão. O 2, ó. O que tava no cinema? A 1. Nós vamos assistir o 1, gente. Por quê? Pra relembrar, né? Pra relembrar, porque amanhã a gente tá querendo no cinema pra assistir o 2. Eu amei. Gostei muito, mas é porque eu gosto desse tipo de filme. Vocês gostaram? O filme é também amado. Eu não lembrava que era tão... Que o início tinha super marinho, daquelas coisas, sabe? Tipo... Tipo o do Titanic, que aconteceu lá, o caso. Muito legal. Achei o filme, gente. Gostou, Jay? Nem prestou atenção, né? É bom. Vira pra aqui, pro pessoal ver. Cara, eu não... Ó, se vocês me veem no cinema com o Jean, pode me xingar. Eu não vou no cinema com ele. Não, mas eu gosto de uns filmes, assim, diferentes. Uai. Uai. Você não gosta de nenhum. Você sempre dorme em todos, idiota. Ah, você me leva pra ver esses filmes. Não te chamo mais. Pronto. Eu não acho que nunca assisti o filme com o problema. Não, acho que nunca. Acho que nunca. Vamos aproveitar que nós estamos nessa vibe de filme. E vamos... Tem um cinema com ele de sexta-feira? Não. E vamos no cinema. E vamos a nossa indicação de filme, série, música, reality, documentário, enfim. O que quiser indicar. Chama Agente Stone. Ah, não. Era o que eu indiquei que eu falei pra ele, velho. Ele me perguntou agora. Ele acabou de me perguntar. Daqui a pouco você me identificava, eu falei. Outro, né? Agente Stone, da Gal Gadot, que é a Nossa Mulher Maravilha. O filme é bizarro. É muito bom? Bizarro. E é da Netflix e é com o Christian Grey que fazia... Como que chama? Ou é... Chama Agente Stone. Amigo, você vai dar seus livros pra casa lá. Toma tempo. Vai arranjar outro. Agente Stone. Gente, vocês estão ruídos de indicação. O que é isso? Tá com nem esse mês de filme mesmo. O que é isso? Você é louco? Eu quero indicar. Eu queria até fazer um protesto pras... Pra eles aí, tá ligado? Toma lá. Os frentes. É, e no top 10 da Netflix hoje, sabe que filme que tá? Em primeiro lugar? É mesmo, os dois tem álcool. Bom, eu quero indicar, eu ainda não assisti, mas eu quero indicar Besouro Azul pra gente ir lá, né? E não tem ser nossa atriz brasileira, que é a Bruna Marquezine. Eu ainda não fui assistir, mas eu quero ir assistir. Inclusive, amanhã a gente podia assistir os dois de uma vez, hein, Felipe? Mega Tubarão e depois Besouro Azul. Já fica a noite toda no cinema. Eita, como tá com o tempo ela. Nem para de ter que gravar vídeo pra vocês. Faz sua indicação, Jay. Surteleiro. É muito bom isso. Um mundo. Um. Então você indica o dois e vai ver a continuação, né? Tá com a minha galinha de Queniro. É um filme muito bom. Eu vou indicar pra vocês um jogo que eu tô jogando, Valorant. Pronto, pode ser. Quem quiser tá jogando lá comigo também. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. É indicação do que você quiser, entendeu? O que você quer indicar agora, Jay? Eu indico que é um conteúdo de entretenimento muito bom. Meu TikTok. Agora ele passou dos limites. Agora ele passou dos limites. Agora ele tá achando que é Vars, isso aqui. Véi, essa é a meia mais feia que eu já vi na minha vida, eu juro. Eu quero indicar pra você uma loja, sem comprover. Não é isso, pessoal, foi? Isso também era nosso. Não era, não. Era nosso. Não, é da Shopee essa aqui, eu duvido. Eu comprei na Shopee barato, minha mãe. Até a Camila devolveu, a Camila que eu vi emprestado, devolveu. Falou, essa meia não é da Nike nunca. Não é, cara. Até o Simbletor. Aqui, ó. Quando ele chegou aqui na casa da Glenda hoje, tinha que tirar o sapato lá na porta, né? Aí eu falei, tem que tirar o sapato na porta. Você não falou, tira o sapato. Eu falei assim, tira esse tênis ridículo. Foi, é porque ele chegou com aquele tênis que a gente destruiu no vídeo, sabe? Todo rasgado e rabiscado. Aí eu peguei e falei assim, tira esse tênis ridículo. Aí ele tirou. Aí eu falei, nossa, tira essa meia ridícula. Aí eu falei, putz, mas seu pé também é ridículo. Bota o tênis de novo. Mas foi na zoeira. Você sabe que eu amo o seu pezinho, né? Não. Mostra pro pessoal. Peque do pé do gel pro pessoal. Pé do pé do gel pro pessoal. Nossa, eu tô precisando acordar. Eu vou aguardar. Caraca, não. Foi de novo, véi. Foi de novo. Vamos para o nosso último a ser achado. Lá pra fora. Pro pessoal se esconder. Vou dar cinco minutos pra eles. Olha os sapatinhos aqui, ó. Todo lá de fora que eu falei pra vocês. Olha isso daqui. Tá na hora de procurar a galera. Bom, eu acho que como é o último a ser achado, a galera acha que eu vou primeiro matar o primeiro andar, né? Mas não. Não, não vou fazer isso. Eu vou lá pra cima primeiro. Vê essa cortina. Ai, meu Deus. Acho que agora eu achei, hein, gente? No chão, hein? Nossa, eu tava com muito medo. Júri, você viu que eu tava com medo? Aham. Pois é, eu tava com medo, né? Mas eu sabia que tinha alguém aí. Tava mais pra frente. Vou ver aqui de novo. Que eu acho que tem alguém ali atrás daquela TV, ó. Se a Chanel veio e eu sei, você tá no sal, tá? Se a Chanel veio e eu sei, você tá no sal. Você ganhou! Oi! Agora teremos o contos da Lolon. Só que sem a Lolon. Hoje será com PH. Bom, vamos lá. Essa lenda é a lenda da boneca do mal. Pelo menos não é do bebê do mal, né? Porque imagina. Houve uma menina que durante um dos seus aniversários ganhou uma boneca de presente. Eu não abelho. Contudo, em vez de brincar com a boneca, a menina deixou de lado e preferiu brincar com outros brinquedos. Então a boneca acabou sendo esquecida em um baú. Dizem que durante uma noite chuvosa, em que os pais da garota haviam saído pra trabalhar, a boneca abriu o baú e saiu atrás da jovem. Eita! Em pânico, a criança começou a tentar ligar para o serviço da sua mãe, mas não conseguiu. Depois procurou o número do pai, sem sucesso. Ao olhar para o telefone, se deparou com o fio fora da tomada. Após muito desespero, ela reencontrou a mãe. Não acreditou na história da filha. Aham, que a boneca que tava... A mãe saiu a procurar pela casa. Na hora que ela abriu o baú, tinha escrito a palavra brincadeirinha. Eita! E isso é a história, uma lenda que é contada em alguns estados do Brasil aí. Verídica? Não sei. Ele é uma lenda. Ninguém sabe a procedência. Me deu medo. Sabe por quê? Porque você comprou uma boneca. E ela tá abandonada. E ela tá abandonada lá abaixo. E sabe o que pega? Aqui onde eu tô, quando sobe a escada, eu sou a primeira. Gente, quer trocar de lugar comigo? Você quer trocar de lugar comigo, Jay? Coisa rápida. Vamos dormir então, né? Apagar aquelas luzes ali. Você não quer apagar ali pra nós, não? Não. Vai rolar, Jay. Vocês querem dormir no escuro, né? Ah, é? É, é, oi. Eu sei que depois de uma lenda dessa, realmente, dá medo. E é melhor a gente dormir no aceso. Mas aí você vai dormir preocupado. Apesar que do jeito que eu tô cansada, pode ser com luz, sem luz. Do jeito que der. Os babás louros trabalharam longe, viu? Nossa, hoje os babás louros tiveram trabalho. Meu Jesus, vai trabalhar de jeito, foi uma coisa de louco. Meu Jesus. Ela começou a chorar do nada. Gente, Gleda. Gleda. Não sei, mas alguém tá lá embaixo mexendo com ela, oi. Não, não é possível. Gleda. Lucas. Ai, que merda. Avistei ela. Ela tá ali. Ela tava ali? Não tá falhando, né, Gleda? Não tá falhando. Pai, se ela olhar pra cima, eu juro que eu corro muito. Gente, ela não tava lá. Ela não tava lá. Desculpa. Nossa, muito estranho. Alguém tá zoando a gente, né? Gente do céu. Ela chorou horrores. Olha. Nossa. Tá amarrado no nome de Jesus. Ai, querida. Fica quietinho, quer dormir. Eita. Ai, gente, querida. Você viu que ela tá fazendo barulho? Tá desligada. Tchau, gente. Tchau. Eu não quero ser a última. Vou nem acordar 3 AM, viu? Boa noite. Mas amanhã eu prometo muita coisa legal de manhã. Temos aí caça ao tesouro. Temos nosso conselho do dia. Nosso treino do dia. Nossa meditação do dia. Então, nós testamos os filtros do TikTok, né? Você separou os filtros legais, né? Pra gente. Você prometeu? Você prometeu? Eu parecia que você separou, gente. Gravado, né? Boa noite pra vocês. Boa noite, Kessel. Boa noite, com Deus. Boa noite, Phelps. Vamos. Até amanhã. Bom dia. Olha quem veio acordar a gente. Já tem trabalhos para os babás louris? Tem trabalho. Tem trabalho e tem uma notícia também. O Juan disse, primeiro, tá todo cagado. Alguém vai ter que fazer o serviço aí da troca. Segundo, a gente comentou que ele fez pouco cocô ontem. Aí ele, pra... Que ele não fez muito, né? Porque ele só tinha feito um no dia. Na verdade, dois, porque um antes foi antes da gente chegar. Exatamente. Aí, ele fez um cocô de madrugada. Só que o Lucas não me acordou. Ele acordou a gente que ficou com dó, entendeu? Nem ouvir. Porque ele passou a roupa toda do pijaminha e teve que trocar até a roupa. As vezes não aconteceu isso. Aí, enfim, ele já tá com outra roupinha. Mas ele tá cagado de novo. Então, tem que ir lá. Então, vamos nessa, né? Vamos nessa. Que os babás louros não brincam em você. Não brincam. A gente não brinca. Você é muito linda. Eu tô com saudade. Mas eu não quero te abraçar que você tá vazado. Olha aí, gente. Olha o que você tá vazado. Ai, mulher. De vez em quando acontece isso aqui. Entendeu? A gente... Você não queria gravar seu vídeo? Que vídeo? Você não tá gravando um vídeo em pé pro Instagram? Eu voto em você que você não fez nada. Até agora, só filmou. O seu vídeo vai ter só você dormindo? Nem assistam, gente, se for só dormindo. Nem assistam. Eu concordo com você, claridade. Eu acho que não... Não é? Ele tem que ter as duas fases, vai. E aqui, ó a carinha, gente. Não fede, não. Pode ficar tranquilo. Não fede. Não fede, não é concorre. Olha, só você fechar o nariz. Como que fecha o nariz? Fechado. Isso quando passa na minha roupa, hein? Às vezes passa na minha roupa. Vocês viram que faz a zona do Lucas? Às vezes passa na nossa. Porque a gente fica fazendo ajudando ele. Vai, Jean. É um bebê bosta. Vou fechar aqui pro Jean não fugir, tá bom? Bebê bosta. E aí, Luva? Luva? É, Brat, tipo, trocar num pano. Ah, que que é isso? Aí é loucura, aí... Mas só uma pergunta até interessante, Jean. Registrado esse momento, hein? Tá registrado aqui. Tá, ó. Eu sou muito bom, hein? Olha! Como é que faz pra ligar a cola? Isso, aí abre aqui atrás, ó. Tá pronto. Tá certinho, Gleida? Não tá larguinho, não? Deixa eu ver. Ou tá normal? Não, tá certinho. Ah, Tietchan! Tô falando, tô falando! Entregou, Tietchan. Já pode ser papai? Não, pode ser papai, não. Não, mas tem nada de papai, não. Cadê o primo? Essa é fácil. Cheque na roupa. Agora vamos no penteado. Eita, que coisa linda. Com quanto tempo ele pode começar a sair de casa? Sair três meses. Ah, então daqui dois meses você vai na casa. Já é, pegar o carro, sair dirigindo. Ah, tá. Daqui dois meses... Tem que pegar na cabecinha, né, amiga? É, primeiro na cabecinha. Daqui dois meses... Ó, caça! Ó, Tiago! Entregando! Aê! Chegou a hora que você prometeu. Tá isso, vamos lá. Pegaram no Matheus. Jogou o momento. Tio, Fel, Fel. Tio, Fel. Gente do céu. Tio, Fel. Meu Deus do céu. É muito molinho. Tio, Fel. Tio, Fel. Tio, Fel. Que lindo! Que coisa linda! Ah, vem aqui, gente. Olha! Prometeu e cumpriu. Ele tá nervoso ali, ó. Ele tá ali assim, ó. E tá com o CVX. Ele segurou a audiência, ele segurou mesmo. Eu tô travado aqui. Prometeu e cumpriu. Gente, é muito molinho. Aí dá medo, sabe? Aham. Mas é... Ótimo. Ô, você já é a primeira vez. A Glenda já sabe tudo. O sono já tá vindo. Já tá vindo. A Glenda sabe todos os sinais. Todos os sinais. Vamos lá, então, que agora é a preparação pra você dormir. Vou contar uma história pra você. A criação de tudo. Deus fez o dia e a noite. Fez terra e mar. Gente, a reconciliação veio! Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Eu tô com muito medo. Ei, meu Deus do céu. Ai, gente. Alguém, sempre que eu não tenho medo, eu tenho medo. Ai, meu Deus do céu. Eita, gente. Olha, eu prometo que eu nunca mais te chamo de chatel. Vamos tomar um cafezito agora. Um pãozinho com ovo pra mim. Se a gente for fazer os 24 anos dele com seis meses, é totalmente diferente. Vai ter papinha, vai ter ele bebendo água, vai ter ele tomando banho. É, aí vocês vão poder dar comida pra ele. Engatinhando. Engatinhando. É. Interagindo mais, né? Tipo de... É, tipo... Conseguindo já enxergar e falar. Vai falar não. Contando piada. Sorri. Contando piada já. Dançando, competição de dança. Ele pode ser um jurado da piada. Pra quem ele ri, é porque ele tá boa. Verdade. Verdade. Então, se vocês quiserem, a gente faz outro 24 horas mais pra frente. Agora vai ter o momento de caçar o tesouro. Nós vamos nos esconder aqui na cozinha. E o Phelps vai esconder. Money, money. Money. Chique. Até a grana vai caçar. Tá com o Matheus no colo. Pronto? Pode ir? Só uma dica. Eu não escondi nada do Matheus, tá? Então, tipo, o quartinho dele. Porque dinheiro é sujo e tal. Dinheiro é sujo assim, gente. Todo mundo pega na mão, entendeu? O pessoal entendeu. É, não, não é possível. E ele demorou, né? Pode ser que ele tenha ido lá, sim. Ó, vou ajudar vocês. Isso daqui, ó, pra cá, não tá? Tá. Pra cá, não tá. Tá bom. E agora? Aqui ele demorou que tá mais quente. Aí, tá quente. Tá quente? Aila, vai me descer. Aila tá quente? Nossa! Gleidinha conseguiu! Ah, eu acho que eu tô da xícara do negócio. Caramba! Eu peguei, cara. Foi eu que peguei. Mas foi ela que achou. Ela achou e não quis. Aí, Gleidinha, ela quer te roubar. Ele quer te roubar. Quem você tá querendo ter confusão comigo, já? Agora? Ela não tem confusão, Gleidinha. Você achou, parabéns. Mas eu peguei. É mil. Não tem zinho. Não tem zinho. Não tem zinho. Não tem zinho. Nossa, que otário. Ele quis dizer assim, ó, o problema é seu. Cancelem ele, galera. Não, cancela eu não. Vamos ao nosso conselho do dia. Se a vida não te fizer sorrir, passa a próxima. Olha! Nem tudo são flores, mas tudo é temente. Olha! Tudo a gente planta. Tudo a gente planta. A gente vai plantar uma hora. Colher uma hora, né? É isso. É verdade. O meu é pedrado. O meu é sério, tá? Opa! Não assista naquilo que Deus já te levou uma vez. Eita! E aí, assim, lacrou mesmo. Lacraste-se. Não importa quão seja dramática a história, nunca empreste seu cartão. Oh! É o melhor. Gente, é conselho de vida esse, né? Nunca passe seu cartão e espere seus amigos te mandar o Pix. Esse é o seu? Não. Ah, tá. Então vai. O meu foi o PH que me falou. Ó, meninas fazem o que querem. Homens fazem o que precisam. Oh! É a Gata que me deu esse conselho. O Jean tá querendo dar mais um conselho. Pra você aí que tá sem dinheiro, não tá ganhando nem mil reais por mês, vou te dar um conselho. Você vai num AJ, pega aí cinco mil reais emprestado, aí o AJ vai te cobrar aí uns mil reais de juros. Aí você pega esse cinco mil e empresta pra uma pessoa e cobra pra ela, dela, dois mil reais de juros. Aí vai te sobrar mil reais por mês. Você foi um gênio. Parabéns. Vamos para o nosso treino do dia? Bora! Treino? Eita! Treino? Você não vai fazer o dia? Geralmente é a Carol que é a professora, né? Eu tenho igual a verga, cara. É treino do dia de atividade física. Hoje é a professora Ayla. Vamos aqui, ó, no solzinho pra gente pegar uma coisa do céu. Tchau. E jogar o braço lá pra cima. E dar uma estrada, ó. E segura. E puxa. E solta o braço. Oh, uma vibe alongamento. Agora é o momento do nosso filtro do TikTok. Já separou um filtro pra gente de... Explica o filtro. Quiz cante uma música com... Quiz cante uma música com. Aí vai sair a palavra. Entendido? Entendi. Aí, se não acertar, leva a travesseirada. Tem só em pensar em imaginar... O meu peito... O meu peito... O meu peito... Chuvá, chuva de poder... É, tem a famosa... Existe, existe, existe. Coragem. Quando a coragem apertar, eu vou fazer assim... Com isso não. Não existe, Tia. Não existe, Tia. Não existe, Tia. O mundo dá voltas. E nessas voltas eu ainda vou ganhar. Não, tomou, 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 tomou. Tomou, tomou, tomou. Tomou que ninguém cresceu com isso. Coragem. Ai, meu Deus. Coragem é difícil. Ai, meu Deus. Coragem é muito difícil, gente. Tem coragem para acreditar. A minha filha está de novo. A minha filha está de novo. Ela é essa desse. Vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo. Você acredita que ele acordou só para despedir da gente? Ah, é? Nem sabia que ia acabar agora. Sabia ser. Mas deu certo. Vai ser que ele veio despedir da gente. Fala, pessoal. Deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perderem o vídeo. Se perdeu, vai salvar a toda a camela louro. E temos vídeo todos os dias. Sete horas. Meio dia. Ele tá dando tchau. Tchau, dá tchau. Quantas horas aí? Nove e vinte e nove. E assim encerram vinte e quatro horas. Cuidado. Ai. Ele foi muito bonzinho, Glenda. Tô chocada. Ele amou vocês. Olha pra você ver. Bizarro. Ele não chorou. Ele chora. Ele não... Ele foi muito bom. Muito tranquilo. Então despede dele. Tchau, meu amor. Me despede da sua... A questão dele, amiga. Eu quero levar ele. A gente vai levar o dinheiro. Nossa, ontem foi muito bom. Tchau, Tietchan. Tava... Despede dele. Oi, Jay. Tchau, lindo. Dá tchau pro povo. Até o próximo vídeo. Ah, dá tchau, Jay. Ele gostou de você. Awww. Até o próximo vinte e quatro horas, gente. Aê. Tchau, tchau. Tchau.